O vento velha e Johnny, hoje você pede pra mim Se liga meu parceiro, deve ser verdadeiro Tu tá ligado, eu rimo, eu tô do Rio de Janeiro Aí meu parceiro, chego na brisa Eu cobrador de Atapuco, quanto tá passagem do Rio Ita? Você entendeu o que eu quis dizer? Bagulho é muito doido, nego drama que vai desenvolver O teu cabelo tá feio pra caralho Se liga meu parceiro, tá ligado, esse lá trabalho Sabe por quê? Mas é inteligente Você é um papai esbovo ou é um filho do Megamed? Se liga meu parceiro, meu amigo Bagulho é doido, meu irmão, tu bate de frente Tá ligado, tá fundido, eu sou um nego drama Não se gana, não reclama O meu parceiro, tá ligado, eu rimo aqui toda semana Sabe por quê? Você é o Zé Mané Tu é filho de Renata, Aragão, corrigida, tá zé Eu chego pra improvisar Bagulho é muito louco, tá ligado? Eu chego pra assimilar Teu cabelo tá azul igual a praia de Gravacá Então se liga meu parceiro, agora vou te amassar Tu é ridículo, só você não percebe Filho de sexo oral, burjou no selinho da Hebe Aí meu nome, tu refame pra caralho Bagulho é doido, eu te gasto e te avacalo Nego drama, nem tua família te ama Armini esconde, tu é teu nome, vai pra baixo da cama Nego drama, nem tua família te ama Sim, a família vinha aqui, tu vai pro Ibama Aí meu mama, esse Pokémon me chama Bagulho é doido, meu mano, tu sabe que eu fecho na cama Eu pude pôr aqui com o cabelo do Smurf Só que você é magrinha assim, é uma flecha de surf Vai meu mano, bagulho é muito louco Aí eu acho que você vai passar sufoco Aí meu mano, eu gosto de proceder Perdi pro Johnny, pro Pelé, pro Gueto, mas não pra você Se fudeu, otário Meu mano, tu é hilário Bagulho é tu e os dois, o magrim parece um canário Aí meu mano, eu sei se tu é um passarinho vivo Bagulho é muito doido, eu demonstro e não incendigo Aí meu mano, tá de devorte? Além da blusa e do boné, eu tô mandando as rimas do arocha Aí meu mano, tá de devorte? Além da blusa e do boné, eu tô mandando as rimas do arocha Então para, meu mano, não compara É muito feio e a câmera queima quando filma tua cara Aí meu mano, é tudo um improviso É isso que eu viso Meu mano, a namorada, eu analiso O bagulho é muito doido, tua galinha é cor e cor E hoje eu sou o incêndio da casa da tua avó Aí meu mano, eu tô pegado Quando eu ia te ver, eu tô de pôr aqui no incandisado Meu mano, a namorada, eu tô muito alinhado Aí meu mano, a namorada, eu tô fechado Eu tô fechado, eu tô fechado Fiz aliado Meu mano, a namorada, eu acho que tu tá mandado Pra mim tu é a ranzinza Quando eu é cinza, fica no chão Ah, foda-se Aí, 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 aí É incêndio da casa da minha avó Tem frango assado da sua prima E foi um almoço só Se nunca me passei, eu vejo o meu banheiro Tu tá ligado, eu rimo, tô do Rio e do Rio de Janeiro Meu bem, seu prancha de surf Minha rima é rara Com esse nariz, você tá jacarazinho e tá boteara Se pegou a visão Minha mão, tô tranquilão Nego drama, chega malzada Na improvidação Eu sou panário Esse é o dialeto E teu nariz igual Gaiola de trinca-ferro Se pegou a visão Nego drama, não se gana Com meu parceiro, tá ligado agora Tô na lama, sabe por quê? Não se atura Você fez a tatuagem Chegue, hora de aventura Chegue, hora de aventura Olha pra bote, pote, tabelo Fizeram uma asseura Deixa eu te falar Bagulho é muito doido, meu irmão Eu chego só pra improvisar Calma aí, calma aí, calma aí MC Budpock MC, Nego drama Qual foi, DJ? Faz barulho pra batalha que foi foda Batalha do tanque Representando Tá ligado Quem gostou da rima do MC Nego drama Faz barulho, mão pro alto Para o limão pro alto Quem gostou da rima do MC Budpock Para confirmar MC Nego drama MC Budpock Só a mão pro alto Pra Nego drama Só a mão Só a mão pro alto Só a mão pro alto É medida, é medida Não vamos atrás Vamos a gente descer Só a mão pro alto P.K. por favor Budpock Budpock É tudo igual Budpock 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 Faz barulho Quem quer 2 mais 1 Ae 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 Deixa eu te explicar, porque nem vai falhar Eu vou te transformar em cor e vou mandar também cheirar Deixa eu te falar, bagulho é muito legal, eu te acusar Eu sou nele grama, eu bagulho é muito doido, eu não tinha, eu não tinha engana Sabe, você é eu, eu sou baramba, tua mãe vou me obesa Parecia até com a dona redonda Ei, dona redonda, mas nem vou falar que tua mãe é abraçona, minha anaconda, eu tô tranquilo Eu sou nele grama, bagulho é doido, meu bala, se eu não pegar a mulher me roda E o bagulho é muito doido pra ser energético, a mãe se faz de salsicha pra virar o caçou um tente Se você tá na cocheira, se tu pega a agição, todo drama vai chegando a madona na improvidação E aí, eu imagino o almoço na tua casa, tua mãe vou com o verão saqueando e se asa E o bagulho é muito doido, eu sou um vídeo que é bacana E o bagulho é muito doido, deixa eu te falar, falou que eu passo pro meu cheiro pra reprodução Sabe por que eu não vou me proceder, seu nome barata, tu mantendo a pessoa que eu habito com o puê E o bagulho é muito doido, meu mano, eu sou um budifoto agora, boto pra fuguê aí, meu mano Curtindo o som do catra, eu só partir tão bem se no meio que eu como dois quilos de alcatra E aí, caralho Caralho, caralho E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Tamarão, tamarão, tamarão Barulho por terceiro rock nessa porra Caralho, caralho Caralho, foda, parceiro Bude porra Barulho que gostou da imã do MC Vê o drama Barulho que você deve ser Bootypook Bootypook pra próxima fase